Flores bela, flores bela, ainda depois ela sorri Flores bela, flores bela, a nega não tá nem aí Porque pra ela não importa os bons costumes do país Porque pra ela não importa os bons costumes do país Olha para o céu azul e grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica qual a minha procedência Da provincia de São Pedro Um dia de espetáculo do abraço da UFSM A comunidade que estava presente no evento de encerramento Do programa de inauguração do Centro de Convenções da Universidade Com a proposta de abraçar simbolicamente a cultura As artes, os estudantes e a cidade de Santa Maria O UFSM Abraça promoveu um espetáculo marcado pela diversidade Na direção da professora Raquel Guerra Do Departamento de Artes Cênicas O show teve a participação de quatro apresentações artísticas locais O Quarteto Vivate O Culto Afro A Banda de Alma Gaúcha E a Banda Geringonça O nosso aplauso de hoje É para o UFSM Abraça A Banda Geringonça A Banda Geringonça A Banda Geringonça E a Banda Geringonça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Oculto Afro é uma mistura de teatro, dança e música. Eu sou graduando em artes cênicas, mas também tenho um trabalho com música na cidade. Então esse trabalho é uma mistura dos meus trabalhos com a dança, com o teatro e com a música. E o Oculto Afro, a linha geral do espetáculo é uma passagem pela história do Afro Gaúcho. E eu faço uma abordagem desse Afro Gaúcho na contemporaneidade. Como é que é esse Afro Gaúcho, onde que ele está? Será que ele está no CTG? Ou se ele também está no samba? Então a gente traz essas várias possibilidades de ser negro a partir desse espetáculo. E a minha influência na dança vem do CTG. Então eu tinha muito esse lugar do cara que dançava no CTG, mas à noite ia para a escola de samba. Então essa mistura do negro que também dança no CTG, mas que também curte o samba, que curte o pagode. Então é um apanhado de toda essa trajetória do negro, junto com as minhas influências artísticas. Oculto Afro Gaúcho Oculto Afro Gaúcho Oculto Afro Gaúcho Amém. 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 Estamos participando com uma expectativa de muita alegria para poder mostrar nosso trabalho em uma comunidade bastante forte que é a Universidade, que é a nossa Universidade, porque eu sou funcionária aqui na instituição e a gente está muito animado. Fomos, na verdade, a gente tem que falar a verdade, nós não ensaiamos, porque a gente já vem de três a quatro shows semanais. A gente só recortou músicas nossas e mais alguns clássicos da música gaúcha que o pessoal vai poder cantar e bater palma junto, para poder mostrar para o público, sim. Vai ter música para dançar, te balançar na cadeira, para te bater palma, para te cantar junto, algumas composições nossas, autorais, dos nossos trabalhos e, principalmente, as clássicas gaúchas para cantar junto, como Querência Amada, Canto Alegretense, que pode fazer uma grande união entre todo o público. que pode fazer uma grande união entre o público. Se não é, por mim, essa é uma pessoa com a gente, vamos lá! Isso! É 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 isso!